MÚSICA 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 Uma ótima tarde pra você que acompanha a TV Bom Dia, você que está em casa, onde quer que você esteja, que você tenha uma feliz segunda-feira, uma feliz semana. Estamos aqui hoje, né, quem formou esse programa, quem formou o início do programa, que estava meio desfalcado nos últimos dias, mas está aqui do meu lado direito, Leandro Zanotto, do meu lado esquerdo, Já Rodrigues. Boa tarde primeiro pro Leandro. Já, boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Ragnara, boa tarde já, né. Ragnara que hoje já começou, na verdade, já, já começou. Já começou dizendo que hoje era quinta-feira, né. Gente, o que que é isso? Vai pular a semana inteira. Uma ótima quinta-feira. Quando tu é mãe, ali não tem segunda, não tem terça, é direto, né. Não tem, é direto, é isso aí. Boa tarde já. Boa tarde, Ragnara, boa tarde pessoal de casa. Como é que foi seu fim de... Bom, meu fim, a gente foi descansando em casa, dentro do meu lar, vi aquela visitinha da mãe. Que beleza. Que beijos. Resguardado pra poder se aproximar dos parentes, sem muita muvuca mesmo. Você não foi na manifestação ali? Não, não fui, não. Tá certo, olha. Muito bem, lembrando você que tá ligado a gente, você pode participar, deixa o seu comentário, mande a sua opinião, a gente quer saber a sua mensagem, onde você está acompanhando o direto da redação. Com certeza, a gente vai adorar te dar um alô. E também hoje, dia 3 de maio, dia do parlamento, dia internacional da liberdade de imprensa e também dia internacional do sol. Bacana, né? Olha só. Com certeza, dados também super importantes. Leandro, o que você traz pra gente de destaque nesta tarde de segunda-feira? Na segurança pública, a informação é uma operação, Ragnar, que aconteceu em Nonoay, contou com mais de 70 policiais civis. Aqui do estado. Essa operação busca combater o tráfico de drogas e o tráfico de armas aqui na fronteira com Santa Catarina, viu? Nonoay, aquela região que é considerada pelas organizações criminosas um ponto estratégico aí, exatamente por estar na divisa. E essa investigação vinha ocorrendo desde outubro do ano passado. Aí, agora foram cumpridos aí 23 mandatos de busca e apreensão. Uma pessoa foi presa no mandato de busca e mandato de prisão. E outras cinco pessoas foram presas em flagrantes com armas aí de grosso calibre, também com outras munições e outros objetos aí. Uma grande operação que aconteceu aí no dia de hoje lá em Nonoay, destaque no setor policial hoje. Já, o que você vai trazer pra gente agora de entretenimento, enfim? Você quer essa parte um pouco mais leve do programa? Então, hoje a gente vai falar sobre ovos veganos, isso mesmo. Uma brasileira criou um tipo de ovo vegano. Eles já são grandes na América do Sul como o maior produtores de ovos e também acabou construindo uma startup de ovos veganos. Também tem a saída do Gil do Vigor, do BBB, que deixou o Brasil indignado. Quem é que tá na final agora, então? Agora é Juliette, Camila e não sei o que tá fazendo lá, Fiuk, né? O Fiuk que falou que a família dele tá passando dificuldades, né? Que ele teve que vender a guitarra, teve que vender o carro. Tá sem computador. Mas muita gente aconteceu isso, né? A gente não pode também julgar a pessoa. Mas, também, a classe dele foi uma classe que foi atingida, então, né? E o Patrick está torcendo pro Fiuk, então... Ele está torcendo aqui pro Fiuk. Vamos ajudar o Fiuk a fazer o seu auxílio emergencial, hein? Com certeza. Traz pra gente, então, o horóscopo semanal, os três primeiros signos, que aí, depois, a gente vai voltar no horóscopo. Vamos lá. Olha só. Para o signo de Ares, vamos lá. Posturas combatíveis tendem a aflorar o que pode causar estresse. Tente não agir com agressividade e cultive inteligência emotiva. Para o signo de Touro, os relacionamentos ficam vulneráveis à carga emocional elevada. Busque neutralizar o estresse e demonstrar solidariedade. E para o signo de Gêmeos, a gente tem a complexibilidade. Tende a se elevar na experiência com grupos. Por isso, cuidado com os instintos, pois eles podem afetar a razão. Legal. Daqui a pouquinho, a gente volta com o restante. Quero mandar um alô pra quem está assistindo, pra quem está participando. A Rosenilda está ligada com a gente. Olá pra você também, Rosenilda. Se você quiser participar, quiser mandar um alô, é só comentar, curtir ali a nossa live, que nós vamos estar te mandando um abração. Leandro, mais algum destaque? Vamos falar da vacinação. A Prefeitura divulgou uma nova estratégia de imunização para a Covid-19. Agora que já foi concluído o grupo de até 60 anos, quando foi vacinado todo mundo. Então, quem tem 60 anos ou mais, todo mundo já foi vacinado. Agora, os grupos prioritários são os das comorbidades. Eles começaram a ser vacinados ainda na sexta-feira aqui em Erechim, 55 até os 59 anos. Daí a Prefeitura fez o seguinte cronograma. Amanhã, terça, hoje, 59 anos. Amanhã, terça, 58 anos. Na quarta-feira, 57. Quinta, 56. E na sexta, 55 anos. Lembrando que as pessoas que têm síndrome de Down e as grávidas podem se vacinar a qualquer idade, tá? Não precisa seguir essa etapa. Já as outras pessoas, além da documentação necessária já conhecida para se vacinar, cartão do SUS, comprovante de residência, documento de identificação com foto, também precisam levar consigo uma receita médica para vacinar, já que são as pessoas com comorbidades que têm alguns tipos de doenças, né? Com certeza. Eu não sei se vocês acompanharam, no final de semana teve minha matéria no jornal impresso do Bom Dia, sobre pitaia. Vocês já comeram pitaia? Olha, já comi pitaia. Já comeu? Já comi tudo. Comi domingo agora. Ah, é? Que coincidência. A minha mãe, meu tio, na verdade, acho que tem alguma relação com alguma produção e levou algumas lá para a minha mãe e eu experimentei aquela rosa, que é meio branca por dentro e foi isso. E o que gosto é? Doce, salgado? Olha, ela é muito mais bonita do que saborosa. Ah, eu acho ela saborosíssima. Eu acho que eu peguei uma meio sem gosto. Mas então, a minha matéria traz produtores da cidade de Três Arroios, que apostam no cultivo de pitaia. E a pitaia, gente, eu vou trazer uma curiosidade aqui, ela tem muitos benefícios nutricionais. Nós conversamos com a nutricionista Fernanda da Cunha e também com a nutricionista Tarline, que trouxeram alguns dos benefícios que eu vou falar agora para vocês, tá? Rica em antioxidantes, protege contra o câncer, rica em água e fibras, ótima para a melhora das funções intestinais e também digestivas, devido à presença de sementes na polpa, além de combater anemia, osteoporose e ela também ajuda a emagrecer. Olha que bacana. Show de bola, hein? É uma fruta aí que traz muitos benefícios para a saúde. Boa sorte para os produtores, a Magna Parnoncelli, que está apostando, então, no cultivo de pitaia. Já, o que mais você tem para trazer para a gente? Então, olha só, gente, uma herdeira de granja gigante tem empresa que faz ovo vegano em pó com ervilha. Amanda Pinto, olha o nome muito sugestivo, é a fundadora da N-Ovo, que produz alimentos à base de plantas, incluindo ovos veganos em pó. Amanda Pinto, de 30 anos, fundou em outubro do ano passado, em São Paulo, a startup N-Ovo, que produz alimentos à base de plantas, incluindo ovos veganos em pó. O interesse em alimentação vem de família. Ela é filha de Leandro Pinto, olha aí, Leandro, fundador do grupo Mantiqueira, uma das maiores produtoras de ovos do país. A empreendedora criou a startup enquanto trabalhava na empresa da família, como gerente de inovação e marketing. Conta para a gente como que é esse ovo. Então, olha só, esse ovo parece que é a base de plantas e tem três produtos diferentes. Então, ele não vem da galinha? Não vem da galinha, vem a base de plantas, parece que ela não conta aqui, né, gente, como... A receita. A receita, assim e tal, mas parece que tem uma base com ervilha e linhaça. Olha só. Então, dessas três receitas, a Aina e ovo tem três produtos diferentes, inclusive, esses produtos foram até premiados, alguns até ganharam prêmios. Então, a receita primeira tem o ovo vegano, que é em pó, para substituir o ovo tradicional em receitas, como bolos e massas. Tem o ovo mexido, que é um ovo vegano em pó também, para substituir aquele preparo dos omeletes. E a linha de maioneses, que é um produto feito à base de milho, batata e óleo de girassol. São quatro sabores tradicional, lemon, pepper, ervas finas e trufado. O preço varia entre R$ 11,90 e R$ 12,90. Isso aí é a dúzia? Não é a dúzia, é o produto mesmo. Parece que a inspiração veio da Califórnia, desde 2017, onde ela foi buscar maiores informações para poder produzir, a chegar a essas fórmulas dos alimentos. Legal. O ovo não vem mais da galinha, nem sempre ele vem da galinha, que é que não vem mais agora. A gente vai ver que pode vir das plantas também. Isso aí. Leandro, outra informação tem para a gente? Sim, vamos falar da cidade de pai e filho, na última semana, hackers invadiram a conta bancária da prefeitura do município e levaram cerca de 800, na verdade, quase 900 mil reais eles levaram. E agora o Poder Judiciário determinou, através lá da comarca de Sanandova, que o Banco do Brasil, onde estava essa conta, deva reembolsar a prefeitura e reverter a transferência fraudulenta efetuada na última semana. Olha, a inteligência da instituição bancária informou a administração municipal na última terça-feira sobre a anormalidade das transações. A prefeitura chegou a publicar uma nota informando que foi vítima do sistema hackeado. A conta onde é que os criminosos acabaram fazendo essas transferências é do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que é o principal caixa da prefeitura. É dali que saiu dinheiro para as secretarias, para o investimento do município e o cofre da prefeitura foi rapado por esses criminosos. E agora a justiça determinou que o Banco do Brasil é responsável, sim, por esse dinheiro, já que estava lá neles, que eles vão ter que reembolsar a prefeitura e até que a Polícia Federal investigue esse caso e descubra onde é que foi parar esse dinheiro. Que barbaridade. Bom, o importante é que a população não vai ficar sem, né? Com certeza. Já traz para a gente os três próximos signos, por favor? Com certeza. Vamos lá, a gente parou em Gêmeos, vamos para Câncer. Tente ajustar o seu ritmo ao das pessoas de entorno imediato, pois sua velocidade ao administrar as situações pode estressar os outros. Para o signo de Leão, desafios tendem a testar a sua capacidade de superação. Procure não deixar de lado o descanso ao dar o seu melhor. Virgem. Vamos para a Virgem, então. Conflitos interpessoais e prejuízos materiais no uso fruto do lazer poderão ocorrer nessa fase. Busque zelar pela economia doméstica, hein? Olha, e eu estava vendo aí na sua folha que a Xuxa falou que quer ser amiga do Gil, isso? É isso mesmo, pessoal. Olha só, até a Xuxa quer ser amiga do Gil, a rainha dos baixinhos. Olha só. A saída do Gil, do BBB, além de ser uma surpresa super grande, deixou muita gente indignada, inclusive os famosos, né? No Brasil. Xuxa Menegal disse no seu perfil oficial no Instagram que não achou nada justo o resultado de ontem. Gil, quero ser sua amiga, você não merecia sair. Não foi justo. Amo Juliette, Fiuk e Cami, mas isso não é justo. Não mesmo. Gil, sou sua fã. Disse. A Preta Gil também declarou todo o seu apoio e amor ao doutorando em economia que passou em dois PHDs. Olha só. Meu campeão, protagonista sim, indestrutível sim, inesquecível. Vem pra cá porque o Brasil parte boa desse Brasil, te ama. Estamos aqui de braços abertos para te amar. Angélica também, do Luciano Huck, disse que sem Gil, o Brasil tá lascado. Aquela grande frase do Gil do Vigor no BBB, o Brasil tá lascado. Poxa Gil, o Brasil precisa da sua alegria. O Brasil tá lascado. Que você seja muito feliz e realize seus desejos e sonhos. Você merece. Até o próprio Boninho se mostrou indignado nas suas redes sociais, dizendo que a saída do Gil deixou ele indignado, como uma frase do Gil do Vigor. Ontem eu acompanhei a entrevista do Globoplay, né, que eles fazem depois com o Gil. E dá pra ver que, apesar de ele ser um cara inteligentíssimo, né, ele mesmo fica surpreso. Eu acho que o que conquistou os brasileiros é a humildade desse rapaz. Ele ficou impressionado com o crescimento dele nas redes sociais e até agora, hoje de manhã a gente viu uma entrevista, ele ainda não caiu a ficha de saber o tamanho. Por exemplo, assim, as pessoas que ele era fã, a Pabllo Vittar, a Xuxa, a Preta Gil, hoje são fãs dele. Então, em 100 dias, a vida realmente desse rapaz mudou. Mudou, né? Mudou completamente. Mudou muito, muito, muito e mostra a força de um veículo de comunicação como a TV Globo, a televisão hoje em dia no mundo, né, que realmente aí são pessoas até de outros países torcendo pra ele, o negócio ganhou um cenário internacional muito forte mesmo. Esse rapaz merece o sucesso que ele tá fazendo pela humildade que ele realmente tem, né? É verdade. Eu vou trazer agora uma informação aqui. Crede Mais da Prefeitura beneficia 380 empresas, investindo mais de 8 milhões. Olha só, 80 não, né? 8 milhões. A Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, implantou ainda em março de 2020 o programa Crede Mais voltado à liberação de linhas de créditos para microempreendedores individuais. Após um mês de operações do projeto que foi realizado por meio de convênio de cooperação com a cooperativa Sicrede, foram contabilizados cerca de 500 atendimentos e 380 empresas beneficiadas com mais de 8,2 milhões em liberação de crédito. Desse montante, 198 operações foram para MEI e autônomos, somando mais de 2,8 milhões e ainda 181 operações para empresas de micro e pequeno porte, somando um total de 5,3 milhões. Muito importante para as pessoas que abriram a empresa durante a pandemia, esse período tão difícil. Também para aquelas pessoas que já tinham MEI e foram afetadas. Diversas áreas foram afetadas em função da pandemia. Então é importante essa iniciativa para que as pessoas possam respirar por aparelhos, né pessoal? É verdade. Olha, a gente agora tem uma informação da nossa região. A prefeitura de Charrua está preocupada com a falta de chuva e faz um pedido à população para que evite desperdícios e assim evitar o racionamento. Olha, a prefeitura de Charrua solicita aos moradores do município que evitem desperdiçar a água. As poucas chuvas nos últimos meses colocaram aí algumas localidades já em racionamento. Nesse sentido, a prefeitura pede que as pessoas não lavem carros, calçadas, paredes com água corrente ou de mangueira, que também não é recomendado. Além disso, a Secretaria de Obras e Viação informa que alguns serviços, especialmente o patrulhamento das estradas e a sua realização dificulta com o tempo muito seco, o que prejudica a qualidade e a durabilidade das obras, assim como causa transtornos por conta da poeira em vias próximas e residências. Então a prioridade da Secretaria tem sido outros tipos de serviços como lavouras e propriedades enquanto a situação se manter. Então a situação começa a ficar preocupante aqui na nossa região do Alto Uruguai. Há bastante tempo não chove. Com certeza. Nós tivemos ontem aqui em Erechim uma chuva muito pouca, mas em outras cidades que nem Tres Arrois não choveu. Não choveu, não choveu nada. Verdade. Então, assim, é importante. Aqui em Erechim a gente não está mais sofrendo tanto com o racionamento por causa da transposição do Rio Cravo, que está salvando, viu? Senão a situação também era complicada. E está na hora da gente começar a se conscientizar, lavar calçadas, todas essas coisas. No momento, né, dá uma pausa nessas atividades porque realmente a água pode faltar, pode ter racionamento sim, porque a situação da estiagem está bem complicada. É verdade. Ou lavar de balde ali, né, usa o baldinho, não deixa o dia correndo. E hoje já existem vários sistemas, as cisternas de água que a pessoa pode estar adotando na sua residência para poder fazer isso. Lavar o carro, lavar a casa, molhar gramas, plantas. É só questão de você se conscientizar e adotar essas medidas, né, mais socioeducativas. Isso mesmo. Vamos lá agora para o horóscopo. Vamos lá então, gente. Vamos falar do melhor signo desse horóscopo, que é o signo de Libra. É preciso autocontrole e bom senso ao lidar com situações de estresse na família. Que tal tentar resgatar o equilíbrio interior? Olha só, um Libriano desequilibrado. Escorpião, o transbordamento de emoções tende a prejudicar a comunicação. Cuidado com o excesso de confiança ou poderá parecer arrogante. E para o signo de Sagitário, como situações competitivas tendem a se fazer presente, você acabará saindo do lugar comum. Cuidado com a ganância e o estresse. Olha só, informações então para você que acompanha o horóscopo semanal da TV e do Jornal Bom Dia. Quero mandar um alô para algumas pessoas que estão participando. A Josiane está ligada com a gente. Também a Geni. A Marlene está participando. A Fátima. Fim, pessoas queridas acompanhando a TV Bom Dia. O Jacir Martarello também participou. Olá, boa tarde. Um abraço. E um mês de maio abençoado para todos nós. Bem lembrado, né, Jacir? Um mês abençoado para você também. E para todos que estão acompanhando o programa direto da redação. Mês novo, esperanças novas, metas novas, né? Esperamos que todo mundo consiga cumprir os seus objetivos em mais um mês que se inicia. Né, Leandro? É verdade. Olha, mandar um abraço também para o Laior Baggio, lá de Áurea. Está acompanhando a gente. Mandou mensagem para o meu WhatsApp. Está ligado aqui na programação, viu, Ragnar? Legal, Laior. Muito querido participando com a gente. Um abração para o Laior. Muito bem. Nós temos outros destaques. Daqui a pouco a gente vai acompanhar no site jornalbondia.com.br. Já vai aparecer na sua tela aí, enquanto o pessoal está procurando. E um dos destaques é Erebango. Escolas municipais começam a retornar o ensino presencial aqui na nossa região. Hoje foi a vez de muitas escolas estaduais e também das escolas municipais da nossa região. Vamos para o site do Jornal Bom Dia na sua tela. Tá aí, ó. Belas Artes é um dos destaques. Também essa matéria de Erebango. Escolas municipais retornam às aulas. Além disso, imagens aí de um homem que acabou preso após agredir um agente de trânsito aqui em Erechim, hein? Situação complicada. Esses e outros destaques para você agora no site do Jornal Bom Dia. Com certeza. E tem também uma novidade para esse fim de semana, pessoal. O show do Grupo Os Monarcas para as ruas de Erechim no Dia das Mães. Olha que bacana. Essa manhã estiveram reunidos, então, Neidmar Alves, que é o diretor da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo secretário. Também o Elenilson José Pires de Lima. E a assessora da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Andressa Camiloto. Eles estiveram reunidos para programar, então, como vai ser esse encontro do final de semana. E vai ser o objetivo presentear a população com música em casa, neste momento de isolamento social, ao mesmo tempo em que os artistas estão se reinventando. Serão tomados todos os cuidados que a situação exige, sendo que as pessoas ficarão em suas casas e o grupo passará pelas ruas do centro e bairros em trajeto previamente traçado juntamente com a Prefeitura. Quem explicou isso foi a produtora de cultura Tatiana Santini. O circuito da Caravana da Canção irá partir da Prefeitura, às nove e meia, com acompanhamento e apoio da equipe da Diretoria de Trânsito. Olha só, uma iniciativa também diferente para esse fim de semana, né? Dia das Mães, todas as mães vão estar em casa. Então, vai passar pela Rua Os Monarcas cantando também. Bem bacana essa iniciativa, né? E sabe onde é que vai passar também, Ragnar? Vai passar aqui na TV Bom Dia. Para quem, então, não puder estar aqui em Erechim, vai poder assistir a transmissão ao vivo da TV Bom Dia. Nós vamos aí estar em cima, porque é um caminhão, na verdade. É um caminhão palco, né? Que vai passar pela sala de truco elétrico. Vocês vão estar em cima do caminhão? É, nós vamos aí, nossa equipe de cima do caminhão vai transmitir a imagem para o estúdio e do estúdio nós vamos gerar para a casa das pessoas. Então, não perca, nove e meia da manhã de domingo, próximo domingo, é Dia das Mães, um presente especial do Grupo Os Monarcas e um presente aqui na TV Bom Dia também. Faz um mate bem caprichado. Verdade. Senta assistir com a tua mãe que tu não vai se arrepender. É, eu não vou poder assistir com a minha que eu vou estar aqui tentando. Ah, você pode ir lá depois, né? Depois eu vou lá assistir com ela, né? Porque vai ficar gravado lá no Bom Dia. Já, traz para a gente os três últimos signos. Vamos lá, então. Capricórnio. O desafio do momento é lidar com o lado mais agressivo das pessoas. Procure ser diplomático e evitar o convívio com pessoas hostis. Aquário. Focar demais nas dificuldades pode comprometer as suas ações. Pausas são fundamentais para descansar. Então, cuidado com exageros. E para o signo de peixes, é possível que ocorra conflitos nas redes virtuais. Por isso, tente diminuir a interação online. Prudência é fundamental nessa fase. Olha só. Eu vou trazer mais uma notícia aqui para você que está acompanhando a TV Bom Dia. Nesta tarde de segunda-feira, é um projeto bem bacana que o pessoal da URI desenvolveu ainda quando as aulas estavam remotas, fazendo direto de casa. Então, duas professoras da URI desenvolveram esse projeto. A Cacilda Menegola Ribeiro, a Camila Jevinski e também a Daiane D'Ambros, que fizeram um projeto que se chama... Olha que legal o nome do projeto. Espera aí, deixa eu achar aqui. Eu penso, eu sinto. Meu mundo em movimento. As crianças realizaram diversas atividades, como confecção de bonecos com formas geométricas, observação por meio de binóculo mágico, produção de massinha caseira e modelagem do esquema corporal, desenho e caracterização do corpo em tamanho real, brincadeiras musicadas pelo corpo, observação de álbum da família e produção de autorretrato. Como as pessoas não têm mais esse costume de ver os álbuns de família, né? Vocês fazem isso no final de semana? É verdade. E eu, praticamente, não faz muito tempo que eu não vejo mais os álbuns de família, viu? Mas a questão é o seguinte, agora com o Instagram, né? A gente acaba publicando tudo lá no digital. A impressão de fotos também já é uma coisa que não tem mais, né? É verdade. Não, eu tenho algumas fotos que eu resgato. Sempre que eu vou na minha mãe, gosto de mexer naquelas caixas. A gente não pode acompanhar, confiar só no celular de deixar as coisas ali, né? Porque vai que perde. Já aconteceu comigo, né? Já perdi alguma imagem, alguma foto que eu queria. Ah, não sei o quê. Agora tem aquela pastinha, acho que eu tenho que imprimir, mas eu ainda não imprimi. Ainda não me levou, né? Ainda não. Mas é assim mesmo. Aproveita esse final de semana que vai ser o Dia das Mães. Fique com a sua mãe, faça atividades diferentes com ela, olhe os álbuns de família, recordem histórias. É muito importante que a gente não só presenteie a nossa mãe com o presente em si, mas com a nossa presença, com o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa atenção. Acho que esse é o principal presente, né, Leandro? É verdade. É importante sempre respeitar. Não importa se a mãe é de sangue, se é de coração, se é a avó, que a gente chama de mãe, se é a tia, que é mãe. Com certeza. É importante celebrar essa data, que não é só presente. Claro que é uma data comercial, né? Porque se celebra sempre no segundo domingo do mês de maio. É uma data de comércio. Mas também é uma data que a gente agradece essas pessoas que tanto fazem pela gente, né? Que a mãe aí, de qualquer forma, que seja a mãe de coração, a mãe de sangue, sempre está junto. E as mães merecem. A gente só entende isso quando a gente tem filhos, né? Na maioria das vezes, a gente deixa passar batido algumas coisas, desrespeita a mãe da gente. Mas quando a gente tem fila, a gente vê, né? É diferente, né? Tu sabe que a minha mãe ainda... A mãe é uma coisa inexplicável. A minha, por exemplo, guarda desde os desenhinhos que eu levava pra escola. Nossa! Tem tudo guardado das mães que ela demonstrou lá, né? Que lindo, meu Deus do céu. Mães são mães, realmente. A gente tem que mandar um abraço, mandar um beijo pra minha mãe. Com certeza. Um beijão pra minha também. E agora já 2h29, hora de... Fechou. Vamos pra casa agora. Acho que não, hein? Gente, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana que está apenas começando. E todos os dias até a sexta-feira, às 2h da tarde, você acompanha o programa direto da redação. Comigo, o Leandro e o Jean Rodrigues, trazendo as principais informações também, o entretenimento pra você, espectador do Jornal e TV Bom Dia, ó. Um beijão. Tchau, Leandro. Tchau, Ragnar. Tchau, Jean. Tchau, tchau, Ragnar. Ótima semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.